Música Olá, boa noite. Está no ar o Boletim Tempo. Na tarde de hoje, um incêndio de grande proporção destruiu uma fábrica na zona leste da cidade. No local, funcionava um forno de incineração. Viaturas do corpo de bombeiros em alta velocidade. Pela fumaça no ar, era possível ter ideia da proporção do fogo. Na empresa, funcionava um forno de incineração. E o que facilitou para que o fogo se propagasse rapidamente foram os produtos inflamáveis e os materiais recicláveis que também eram guardados no local. Plástico, diversos. Todo material de lixo reciclado está acumulado aí dentro. Foi por volta das 2h15 da tarde que o incêndio começou. O dono desta empresa de transportes contou que foram os funcionários dele que começaram a apagar o fogo. O medo era que as chamas atingissem as carretas que estavam estacionadas ao lado. Nossos meninos já até pegaram a mangueira aqui, ligaram o hidrante, tentaram ir acalmando o fogo até chegar o corpo de bombeiros. Só que o fogo estava muito forte já. Duas horas depois, o corpo de bombeiros informou que o incêndio foi controlado. Mas a grande quantidade de fumaça no entorno da empresa permaneceu. E os homens do corpo de bombeiros ficaram a tarde inteira tentando controlar os focos de incêndio. Lá dentro, um trator foi utilizado para ajudar os bombeiros a fazer o rescaldo do incêndio. Cinco caminhões-pipa e até um caminhão especial foram acionados. Ninguém saiu ferido. O corpo de bombeiros deve abrir um inquérito para investigar onde o fogo teria começado. A empresa que pegou fogo é a mesma que realiza a incineração de drogas da Polícia Federal. Na manhã de hoje, a mãe de um preso foi detida ao tentar entrar com drogas no complexo penitenciário Anísio Jobim, na BR-174. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, os entorpecentes estavam nas partes íntimas de Maria Francinete Fernandes. Ela foi levada para o 19º DIP e teve a autorização da visita suspensa por 30 dias. E hoje é o dia mundial do câncer e o Amazonas registrou em 2016 mais de 400 casos de ranciníase. Um mutirão de atendimentos dermatológicos e conscientização ao câncer de pele foi realizado na Zona Leste. Dona Eero Tildes ficou com medo destas feridas no braço e foi logo procurar saber o que era. Está aumentando e aí eu me preocupo muito, né, porque com esses problemas de ranciníase é muito perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado. Felizmente, não era ranciníase, mas fazer o exame foi importante. Tentando buscar, identificar casos de ranciníase de forma precoce e desta forma evitar que as pessoas no futuro tenham sequerras por conta dessa doença. Em 2016, o Amazonas registrou 412 casos de ranciníase, 168 só aqui na capital. Perceber uma mancha no corpo, pode procurar o serviço de saúde para tentar fazer o diagnóstico. Quanto antes o diagnóstico, o diagnóstico precoce, melhor a evolução do paciente. Tem o tratamento, ranciníase tem cura, tá bom? E o paciente pode sim ficar sem sequela. O mutirão foi de prevenção e combate à ranciníase, mas como hoje é dia mundial do câncer, as equipes ficaram em alerta para o diagnóstico precoce da doença, principalmente o de câncer de pele. A gente procura ranciníase fazendo exame de pele, mas a gente encontra N situações. Câncer de pele é uma delas, então tudo que tiver aqui vai ser encaminhado. Se for possível tratar aqui, só com medicamento tópico, a gente já vai encaminhar para a farmácia para buscar medicação. Mas se for coisas mais sérias, como câncer de pele, ranciníase, então já vai iniciar o tratamento no local adequado. Além das consultas dermatológicas, o mutirão contou com a realização de testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e vacinação contra o HPV. Mais de 400 exames foram disponibilizados. Nesta segunda começam as aulas. Especialistas fazem um alerta aos pais quanto ao exagero no peso das mochilas das crianças e adolescentes. Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia, eles não devem carregar mais do que 10% do peso corporal. Caso contrário, isso pode trazer problemas graves na coluna. Todos os dias são assim. Seis livros, quatro cadernos, estojo, garrafinha de água, dicionário. É uma infinidade de itens na mochila da Julie. E no final de tudo isso, o peso fica insuportável. A menina que tem oito anos de idade até pensou em carregar a mochila nas costas, mas não deu. Quando você experimentou a mochila aqui da escola nas costas, o que você sentiu? Dois. Os especialistas afirmam que o ideal é que o peso da mochila seja no máximo 10% do peso corporal. A Julie pesa 34 quilos, então a mochila deveria pesar até 3 quilos e 400 gramas. Mas na balança a realidade é outra, 5 quilos e 600 gramas. A mãe diz que ela e o pai de Julie têm problemas na coluna. Mais um motivo para reforçar os cuidados com a pequena. A gente se preocupa muito com isso, porque a gente já sofre desse problema. Então acaba que para ela eu acho interessante ainda segurar um pouquinho. O disco intervertebral tem como objetivo da sustentação e amortecimento da estrutura da coluna. Com o excesso de carga, a criança levando, esses discos vão degenerando, vão desgastando. E com isso pode ocasionar hernia de disco infantil. As dores não aparecem de imediato. Com o decorrer do tempo, elas vão surgindo. E a melhor solução é procurar um especialista. A Marileia é universitária. Diz que sempre carregou a mochila em um dos ombros porque era moda na faculdade. Só que esta moda se transformou em doença. Era modinha. Eu tinha que usar a mochila só de um lado para ser a pessoa descolada. E aí foi com o tempo, quando eu saí da escola, depois que eu entrei na faculdade, que eu resolvi ir no médico para ver o que estava acontecendo com a minha coluna. E lá eu fui fazer o exame de raio-x e descobri que estava escoliose. Para quem precisa carregar o laptop ou muitos livros e cadernos, é aconselhável utilizar a mochila de alças grossas e acolchoadas, apoiadas nos dois ombros, já que distribui o peso. Mas a melhor alternativa é a utilização das mochilas de rodinha, que devem ser transportadas na lateral do corpo. É comum que o peso das mochilas ultrapasse 10% do peso corporal da criança ou do adolescente. Isso pode causar dores nos ombros, na coluna e ainda doenças graves que a gente nem imagina que as crianças possam ter. Esta escola, na zona centro-sul de Manaus, investiu em armários nas salas de aula. Aqui os alunos guardam todo o material escolar e só levam para casa o necessário para evitar peso e problemas na coluna. Todos nós temos esses armários identificados, o material todo fica na escola. Só vai o dever de casa. Esse é o segredo, evitar carregar peso em excesso para não ter problemas graves e dores insuportáveis na coluna. Uma feira de livros com preços mais em conta é realizada em um shopping da zona centro-sul da capital. Autores famosos da literatura brasileira podem ser adquiridos por apenas R$ 5,00. O objetivo era incentivar a leitura. Clássicos da literatura. Obras de Machado de Assis, José de Alencar podiam ser encontrados por aqui. Livros para todos os gostos. E o melhor, tudo com o preço bem lá embaixo. O diferencial da feira do livro é fazer um diferencial na questão do preço, né? Para estar mais acessível. E também na questão de que na feira você pode encontrar variedades, diversidades também, inclusive livros que você não encontra na livraria tradicional. Essa analista ficou na dúvida com tantas opções. Já veio com um nome algum específico assim, de mais de historinha, alguma coisa? Não, não, estou buscando ainda. A Jéssica não perdeu tempo. Ela já sabia o que o filho gosta de ler e por isso foi mais fácil. Ele gosta de história, então a gente resolveu comprar. Ela gostou mesmo foi do preço. Saiu em conta, assim, em comparação com outras livrarias ou até mesmo em outros locais? Em conta, bem em conta. R$ 5,00, R$ 15,00, R$ 25,00. Aqui, 70% dos livros são voltados ao público infantil. Conhecimento que pode ser adquirido sem ter que gastar muito. Muitas pessoas estão procurando livros de alta ajuda, livros de literatura, né? E os pais também que estão visando muito hoje, em termos de educação, livros educativos para os filhos. A feira está no primeiro piso do Manaus Plaza Shopping, na zona centro-sul, e vai funcionar até março deste ano. A duração da viagem de Manaus para a Argentina vai ficar mais curta. A Infraero autorizou hoje um voo direto para a Argentina. A relação internacional deve movimentar a economia na região. Um dos destinos mais procurados da América Latina, Buenos Aires, agora vai ter voo direto aos sábados com retorno aos domingos. Boa notícia para muita gente. É excelente, né? Ah, eu fico feliz, é uma oportunidade. Vou direto até muito melhor, porque não tem tantas escalas assim. O pai de Rebeca agradeceu mais ainda, porque o tempo de viagem da filha, que estuda medicina na Argentina, vai reduzir de 14 para 5 horas. Muito cansativo. Você ia para São Paulo, às vezes passava 2, 3, 4, até 10 horas esperando o voo em São Paulo. A expectativa da empresa aérea é que a viagem internacional passe a ser muito procurada este ano por causa da quantidade de feriados. Cada aeronave tem capacidade para transportar até 170 passageiros. O preço das passagens de ida e volta custa em média 740 reais. Manaus é a décima cidade que tem voo direto do Brasil para a Argentina. Em março, Belo Horizonte passa a ser décima primeira. A relação turística entre Brasil e Argentina vai ajudar a movimentar a economia na região. Dos negócios da indústria, do comércio. Então nós vamos potencializar isso, fazer com que esse argentino possa vir comprar em Manaus, vir investir em Manaus. O primeiro voo saiu neste sábado, às 3 da tarde. E o comércio começou a movimentar com a chegada do carnaval deste ano. E na hora da venda, vale tudo, até se fantasiar para chamar a atenção dos clientes. Os lojistas esperam um crescimento de 15% nas vendas. Fevereiro. As lojas de acessórios e fantasias para o carnaval já começaram a sentir diferença no movimento. Muita gente à procura do que usar nos desfiles das escolas de samba e blocos. A partir de setembro a loja está pronta para o carnaval. E é tradição, há muitos anos nós trabalhamos com isso, conhecemos bastante o ramo. E a resposta do faturamento eu tenho que te dar na quarta-feira de cinza. Quem é autônomo aproveita a época também para aumentar a renda. A dona Nazaré disse que as encomendas ainda estão fracas em relação ao ano passado. Por isso, arrumou um jeitinho de mudar esse cenário. Esse ano ele está um pouco devagar, por causa da crise, né, e a gente faz o que dá. O meu produto, ele baixou mais ou menos em 40%. As lojas também fazem o que podem para aumentar o lucro. Além da decoração, funcionários fantasiados e ainda em ritmo de marchinha. Nós estamos vendendo bastante fantasias, tanto adulto quanto infantil. Também estamos vendendo os acessórios que é para ornamentar sua festa, ornamentar sua casa, seu buffet e tudo mais. O aumento esperado nas vendas é de 15% segundo os lojistas. Os preços das fantasias variam. Os acessórios vão de dois e podem chegar a cem reais. É tanta opção que deixou a Marcia em dúvida no que levar. Eu quero combinar com a roupa. E aí não adianta eu pegar qualquer uma e depois não ter a roupa adequada e não vai ficar legal. É, só que a dona Nercie, de 69 anos, já começa a curtir amanhã mesmo a folia. Por isso, veio decidida no que comprar. O carnaval é, uma vez por ano, a alegria da vida, né, esse ano para mim, né. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho